Ó, pessoal, então, eu acrescentei todos os motivos que eu precisava aqui para o tamanho do meu trilho de mesa. Então, aqui é onde a gente tinha parado, né, eu coloquei as duas marcações, que aqui, até aqui, é um motivo, né, que são 16 carreiras. Então, aqui, a gente tinha feito juntos até aqui. Então, vamos lá. Eu fiz aqui mais um motivo, mais um motivo, e aqui, mais um motivo. Então, eu acrescentei três motivos aqui do meu. Com o que a gente fez junto, faz quatro motivos, né, então, temos aqui o do início, que é um, dois, esse aqui a gente fez juntas. Um, dois, três, quatro, fiquei aqui com cinco motivos no total, desde lá do início. Agora, daqui em diante, a gente vai fazer o último motivo, que é o com diminuição, beleza? Então, vamos lá. Independente de quantos motivos você fizer, você tem que fazer lá aquele primeiro aumentando e esse último diminuindo. O que fica no meio, aí, você escolhe quantos motivos você quer deixar, que daí é o tamanho que você vai ficar do teu trilho de mesa. Então, aqui no meu último motivo, eu parei na mesma carreira que a gente parou quando a gente fez o primeiro, ok? Então, daqui em diante, então, agora a gente vai continuar juntas. Então, aqui a gente vai subir as três correntes. E fazer ponto alto em cima de ponto alto. Fiz aqui os quinze pontos altos. Vamos fazer aqui três correntes. Aqui no primeiro espaço de uma corrente, vamos fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, três correntes. No próximo espaço aqui, mais um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer cinco correntes. No próximo espaço de uma corrente, um ponto baixo. Três correntes. Um ponto baixo aqui no próximo espaço. Cinco correntes. Vamos fazer um ponto baixo aqui nesse cordão de correntes. Um ponto baixo aqui nesse cordão de correntes. Novamente, cinco correntes. E um ponto baixo no espaço. No espacinho de uma corrente. Vamos fazer aqui três correntes. Um ponto baixo. Cinco correntes. Um ponto baixo no próximo espaço. Três correntes. Um ponto baixo. Cinco correntes. Um ponto baixo. Três correntes. Três correntes. Três correntes. Aqui, mais um ponto baixo. Três correntes. Três correntes. E já vamos iniciar aqui os quinze pontos altos. Então, aqui a gente fica. Uma alça com três, mais uma com três. Uma com cinco, uma com três. Uma com cinco, uma com três. Uma com três. Duas com cinco. Uma com três. Uma com cinco, uma com três, cinco, três e três. Então, aqui a gente fica com uma, duas, três, quatro, cinco, seis alças com cinco correntes. Finalizei aquela carreira, então, e aqui já fiz os quinze pontos altos da próxima. Então, aqui a gente vai fazer quatro correntes, laçar o fio, vamos pular essas duas alças de três correntes e já vamos trabalhar aqui na alça de cinco correntes. Fazer um ponto alto, uma corrente, dois pontos altos, uma corrente, mais um ponto alto. Laça o fio, pula essa alça de três. Vamos na alça de cinco, repetir um ponto alto, uma corrente, dois pontos altos, uma corrente, mais um ponto alto. Agora, aqui a gente vai fazer três correntes, laçar o fio. Vamos pular aqui essa alça de três correntes dentro da alça de cinco correntes. Vamos fazer um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Laça, vamos para a próxima alça de cinco correntes que tá aqui do ladinho, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Três correntes. E vamos lá para a alça de cinco correntes. Repetir o leque. Um ponto alto, uma corrente, dois pontos altos. Uma corrente, mais um ponto alto. Laça, pula a alça de três na alça de cinco. Um ponto alto, uma corrente, dois pontos altos, uma corrente e um ponto alto. Quatro correntes. Laça, pula essas duas alças e já vamos aqui iniciar a sequência de quinze pontos altos. Então, vamos recapitular aqui esta carreira. Então, nessa carreira ficamos com dois leques de um lado, dois leques do outro. E aqui a gente fez um ponto alto, uma corrente e um ponto alto dentro do primeiro e do segundo, que tá aqui juntinho, com cinco correntes. Ok? Olha. Então, aqui a gente vai fazer os quinze pontos altos e vamos retornar ali na próxima carreira também com quinze pontos altos. Fiz aqui os quinze pontos altos. Agora, vamos fazer aqui três correntes. Aqui nesse cordão de corrente, vamos fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Agora, vamos fazer cinco correntes. Um ponto baixo aqui no primeiro espaço. Três correntes. Um ponto baixo. Cinco correntes. Um ponto baixo. O ponto baixo é sempre onde temos uma corrente de separação. Três correntes. Um ponto baixo. Cinco correntes. E um ponto baixo aqui nesse cordão de correntes. Dessa forma. Então, aqui a gente fica... Uma alça com três, uma alça com cinco. Uma com três, uma com cinco. Uma com três, uma com cinco. Então, ficamos com três alças de cinco correntes, três alças de três correntes. A mesma coisa a gente vai fazer aqui nesse lado. Aqui no meio, a gente vai fazer... Fizemos aqui um ponto baixo. Fizemos aqui um ponto baixo. Então, a gente vai fazer... Aqui no espaço de corrente, um ponto baixo. Aqui entre um ponto alto e o outro, também um ponto baixo. No espaço de uma corrente, um ponto baixo. Pula o ponto alto aqui do lado, um ponto baixo. Então, a gente fica assim, cinco pontos baixos. Agora, aqui a gente vai repetir. Cinco correntes. Um ponto baixo. Três correntes. Um ponto baixo. Cinco correntes. Um ponto baixo. Três correntes. Um ponto baixo. Cinco correntes. Um ponto baixo aqui no cordão de correntes. Três correntes. E vamos fazer aqui os quinze pontos altos. Então, o que a gente fez desse lado, repetimos desse outro. Finalizado aqui os quinze pontos altos. Vamos fazer aqui três correntes. E vamos aqui dentro da primeira alça aqui de cinco correntes. Vamos trabalhar um leque. Um ponto alto, uma corrente. Dois pontos altos. Uma corrente e mais um ponto alto. Laça. Pula a alça de três e vamos para a alça de cinco. Repetir o leque. Laça. Pula a alça de três e vamos para a alça de cinco. Fazer nela mais um leque. Ficamos aqui com três leques desse lado. Agora, a gente vai subir dez correntes. Laça. Vamos para a alça de cinco correntes. Repetir o leque. Laça. Pula a alça de três. Na alça de cinco, repetir o leque. Laça. Pula a alça de três. Na alça de cinco, mais um leque. Feito também aqui, três leque igual aqui o outro lado. Então, aqui vamos fazer três correntes e vamos para os pontos altos. Então, nessa carreira aqui, ficamos com três leques de um lado, três do outro e aqui no meio dez correntes. Fiz aqui os quinze pontos altos, três correntes. Aqui no primeiro espaço de uma corrente, faça um ponto baixo. Mais três correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Ficamos assim com duas alças. Agora, a gente vai fazer cinco correntes. Um ponto baixo. Três correntes. Um ponto baixo. Cinco correntes. E um ponto baixo. Então, aqui a gente ficou com duas alças de cinco correntes. Duas com três, cinco, três e cinco. Aqui vamos subir três correntes. Vamos aqui nesse cordão de dez correntes e vamos fazer dez meio pontos altos. Nós cenas de correntes. Um posinho quintainta. Um salto ao Даplace, os dois passos. Um ponto baixo. Dez meio pontos altos. Faça três correntes. E aqui, pra lá, a gente vai repetir o que a gente fez do lado de cá. Pula aqui o espaço, vai pro segundo espaço de uma corrente e faça um ponto baixo. Cinco correntes. Um ponto baixo aqui no próximo espaço. Três correntes. Um ponto baixo. Cinco correntes. Um ponto baixo. Três correntes. Um ponto baixo. Três correntes. Vamos aqui para os pontos altos. Então, nessa carreira, ficamos aqui de um lado, duas alças com cinco. Aqui do outro, também duas alças com cinco correntes. Já iniciei aqui a próxima carreira. Então, aqui, depois dos pontos altos, vamos fazer quatro correntes. A gente pula essas duas alças de três correntes e vamos trabalhar na alça de cinco correntes. Um ponto alto. Fazendo aqui o leque. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Então, desse lado aqui, a gente fica com dois leques. Vamos subir aqui seis correntes. Agora, a gente vai aqui, ó, em cima dos meio pontos altos. Vamos pular o primeiro, segundo, terceiro e quarto. No quinto, a gente faz um ponto baixo e no próximo, mais um ponto baixo. Um ponto alto. Então, aqui estamos na metade. Daqui para cá, a gente vai repetir o que fizemos aqui. Seis correntes. E já vamos aqui fazer os leques dentro das alças de cinco correntes. Um ponto alto. A gente vai repetir o que fizemos aqui. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Quatro correntes e a gente já vai direto aqui fazer os pontos altos. Então, ficamos aqui com dois leques de cada lado. Já iniciei aqui a próxima carreira. Vamos fazer aqui três correntes, um ponto baixo aqui nesse cordão de correntes. Agora, a gente vai fazer cinco correntes. Um ponto baixo aqui no primeiro espaço de uma corrente. Três correntes, um ponto baixo, cinco correntes. E um ponto baixo aqui no primeiro espaço. Vamos fazer agora uma, duas, três correntes, laçar. E vamos aqui nesse cordão de seis correntes fazer nele seis meio ponto. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, a gente fica assim. Duas alças com cinco correntes. A primeira tem três, cinco. Três, cinco e três. Vamos repetir aqui deste outro lado. Fazer aqui os seis meio ponto. Três correntes. A gente pula aqui esse primeiro espaço, no segundo, um ponto baixo. Cinco, um ponto baixo. Três, um ponto baixo. Três, cinco. Aqui no cordão, um ponto baixo. E agora, três. E aqui, a gente vai para os pontos altos. Então, aqui a gente repetiu. Ficamos também com duas alças de cinco correntes, igual a esse lado de cá. Já iniciei aqui a próxima carreira. Vamos fazer aqui três correntes. Vamos aqui na alça de cinco fazer o leque. Um ponto alto, uma corrente. Dois pontos altos. Uma corrente e um ponto alto. Laça. Vamos para a próxima alça de cinco correntes, repetir o leque. Ficamos aqui com dois leques. Agora, a gente vai subir seis correntes. Vamos aqui em cima dos meio ponto. Aqui no último meio ponto, olha, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, vamos fazer um ponto baixo. Um ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Aqui temos dois e aqui no primeiro meio ponto, também um ponto baixo. Ficamos aqui com quatro pontos baixos. Desse lado, dois leques. Vamos fazer também dois leques aqui. Um em cada alça de cinco correntes. Seis correntes. E vamos direto para a alça de cinco fazer o leque. Laça na próxima alça de cinco, mais um leque. Três correntes. E vamos para os pontos altos. Então, nessa carreira, ficamos com dois leques de cada lado e aqui com seis correntes. Quatro pontos baixos no meio. Finalizei aqui os pontos altos. Então, daqui em diante, nas próximas carreiras, a gente vai começar a diminuição. Então, aqui, eu não vou subir correntinha, eu vou virar o trabalho. E aqui, a gente vai começar a diminuir. Nessa primeira carreira aqui de diminuição, eu vou diminuir um ponto. Vai ser o mesmo esquema lá do início. No início, a gente aumentava em uma carreira um ponto. Na outra carreira, dois. Em uma, na próxima um, na próxima dois. Então, assim a gente ia. Aqui, na diminuição, vai ser igual. Em uma carreira, vamos diminuir um ponto. Na outra, dois pontos. E assim, até o final. Então, nessa primeira aqui, eu vou diminuir um ponto. Eu vou dar uma leve alongada. Aqui é o primeiro ponto alto. Então, eu vou pular ele. Eu vou colocar a agulha aqui, ó. No segundo, puxar uma laçada, alongar. Aqui, eu vou tirar as duas alças e mais uma corrente. Então, no lugar de dois pontos, eu fiz somente um. Segue ponto alto em cima de ponto alto. Fiz aqui ponto alto em cima de ponto alto. No caso, aqui, ficamos com 14. E o de número 15 vai aqui. Porque a gente, mesmo diminuindo, temos que fazer 15. Então, se a gente diminuiu um aqui, vai sobrar um aqui no final. Pra fazer os 15. Agora, vamos fazer três correntes. Um ponto baixo aqui no primeiro espaço. Mais três correntes. Um ponto baixo no próximo espaço. Agora, eu vou fazer uma alça com cinco. Um ponto baixo aqui no próximo espaço. Três correntes. Vamos laçar o fio. E aqui, a gente já vai direto aqui para a alça de seis correntes. Fazer seis meio ponto. Aqui onde temos pontos baixos, vamos fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, chegamos aqui, fizemos aqui a metade. Então, o que fizemos aqui, vamos repetir aqui deste outro lado. Três correntes. Pula aqui esse primeiro espaço e vamos para o segundo. Cinco correntes. Um, dois, três. E três. Já vamos aqui para os pontos altos. Então, a gente tem que fazer um ponto alto aqui nesse cordão, igual que a gente fez aqui, ó. Um ponto alto aqui. E aqui, segue fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E aqui no final, aqui eu fiz 14 pontos altos, sobraram dois, né? Então, a gente vai fazer aqui a diminuição. Então, laça aqui nesse ponto, puxa uma laçada e no último, põe a agulha e puxa também uma laçada. Agora, eu vou laçar e tirar três alças, laça e tira dois. Assim, a gente, no lugar de dois, fizemos só um também, igual lá no início. Vamos virar o trabalho. Nessa próxima carreira, a gente vai fazer a diminuir dois pontos. Então, dá uma leve alongada. Já temos aqui uma alça, né? Vamos para o próximo ponto, puxar também uma alça. E no próximo, também uma alça. Então, aqui a gente diminuiu dois pontos. No lugar de três, a gente vai fazer só um. Laça, tira todos da agulha, uma corrente. Que já ficou a altura de um ponto. E aqui, a gente vai seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Que vai totalizar também quinze pontos. Daí, aqui no final, a gente vai fazer, nesse cordão de correntes aqui, vamos fazer dois pontos. E assim, vai totalizar quinze pontos altos. A gente diminuiu dois pontos aqui, vai sobrar dois pontos aqui no final. Dessa mesma forma, a gente vai fazer lá do outro lado. Então, aqui, a gente vai fazer três correntes. Vamos aqui na alça de cinco correntes, vamos fazer um leque. Um ponto alto, uma corrente. Dois pontos altos. Uma corrente, mais um ponto alto. Agora, a gente vai fazer seis correntes. E vamos aqui. Nos meio ponto, a gente vai contar um, dois, três, quatro. No de número cinco, vamos fazer um ponto baixo. No de número seis, também um ponto baixo. Agora, aqui, a gente segue ponto baixo em cima de ponto baixo. Aqui, temos quatro. E aqui, no primeiro ponto baixo, no primeiro meio ponto desse lado, um ponto baixo. E no segundo, também, um ponto baixo. Ficamos aqui, então, com oito pontos baixos. Seis correntes. E vamos direto para a alça de cinco correntes, fazer o leque. Três correntes. Aqui, nessas três correntes aqui, a gente vai fazer dois pontos altos. E vamos seguir aqui, fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até chegar lá no último ponto, temos que diminuir dois pontos. Então, fiz aqui os 14 pontos altos, sobraram três. Desses três, eu tenho que fazer só um. Então, eu vou laçar, aqui no primeiro puxa uma laçada, no próximo também, sempre alongando um pouco. E no próximo também, mais uma laçada. Ó, fiquei aqui, ó, com cinco alças na agulha. Eu vou laçar e vou tirar quatro, depois laço e tiro duas. Laça, tira quatro, laça, tira duas. Então, aqui, onde era três pontos, a gente fez somente um. Vamos virar o trabalho novamente. Agora, como ele está grande, agora começa a ficar ruim na hora de virar, mas vamos lá. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai diminuir só um. Alonga, vai pro próximo ponto, puxa a laçada, alonga, tira duas alças e uma corrente. Dois pontos, se tornou um ponto. Então, a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto e no final, vai sobrar um ponto lá nas correntes. Então, aqui, fiz 14 pontos de número 15, vai aqui na alça de corrente. Vamos fazer aqui três correntes, um ponto baixo, aqui nesse espaço de uma corrente. Três correntes, um ponto baixo, cinco correntes. Vamos lançar o fio, vamos aqui nesse cordão de seis correntes fazer seis meio ponto. Seis meio ponto, ponto baixo em cima de ponto baixo. Temos aqui um total de oito pontos baixos. Agora, a gente vai desse lado repetir a mesma coisa que fizemos aqui deste lado. Tchau. 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 Então, a gente faz aqui primeiro ponto alto nas correntes e segue ponto alto em cima de ponto alto. Então, nessa carreira, a gente fica com duas alças de cinco correntes. Aqui no ponto de número 15, a gente puxa uma laçada em cada um dos dois pontos. Laça, tira três alças, laça, tira duas. Assim, a gente diminuiu. O que era dois, transformou em um. Agora, a gente vai virar o trabalho. E agora, nessa próxima, a gente vai diminuir dois pontos. Dê uma leve alongada, vou para o próximo ponto, puxo uma laçada e no próximo, puxo mais uma laçada. Alongo, laço, tiro as três alças e uma corrente. Onde tínhamos três pontos, se transformou em um ponto alto. Então, aqui no final, vão sobrar dois pontos altos para fazer aqui na corrente. E assim, totaliza os 15 pontos altos. Vamos fazer aqui três correntes. E vamos direto aqui para a alça de cinco correntes fazer um leque. E agora, vamos fazer seis correntes. Seis correntes. Vamos aqui. Aqui onde temos oito pontos baixos, a gente vai pular o primeiro. A partir do segundo, a gente vai fazer ponto baixo por seis vezes. Três, quatro, cinco e seis. Seis vezes. Então, a gente diminui um aqui no início e um aqui no final. Fiz aqui as três correntes. Agora, aqui na corrente aqui, a gente vai fazer dois pontos altos. A gente vai diminuir dois lá no final também. Então, nessa carreira, ficamos com dois leques. Um em cada lado. Aqui no final, a gente vai... Aqui eu fiz 14 pontos altos. Então, aqui no próximo, vamos puxar uma alça, alongar. No próximo também, uma alça, alongar. E no último aqui também. Puxa uma alça e alonga. Laça, tira quatro alças. Laça e tira duas. Assim, diminuímos dois pontos. Vamos virar o trabalho. Nessa próxima carreira, a gente vai diminuir apenas um ponto. Alonga, vamos para o próximo ponto. Puxa uma alça, alonga, tira as duas alças e uma corrente. Aqui, a gente segue fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Então, aqui vai sobrar um ponto aqui em cima da alça de corrente. Totalizamos assim, 15 pontos altos. Três correntes. Um ponto baixo aqui no primeiro espaço de uma corrente. Novamente, três correntes, um ponto baixo aqui. Agora, cinco correntes. Laça. Vamos aqui nesse cordão de correntes fazer seis meio ponto. Vamos fazer aqui ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, ficamos assim. Desse lado, uma alça de cinco. Aqui desse outro, vamos fazer igual. O primeiro ponto alto a gente faz aqui nas correntes, segue fazendo ponto alto em cima de ponto alto e no último a gente vai diminuir um ponto. Fiz aqui os 14 pontos altos, aqui no de número 15 eu vou puxar uma laçada em um e uma laçada aqui no último. Laça, tira três alças, laça, tira duas. Vira o trabalho, nessa próxima vamos diminuir dois pontos. Dá uma leve alongada, no próximo ponto puxa uma laçada, no próximo mais uma laçada. Laça, tira as três alças, uma corrente que já dá a altura de um ponto alto. Então, aqui vamos seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Aqui no final sobra dois pontos altos, aqui dentro da alça de corrente. Faça três correntes. Laça, vamos direto aqui para a alça de cinco correntes, fazer o leque. Vamos subir aqui seis correntes. E aqui vamos para os pontos baixos, então, a gente vai pular o primeiro e o segundo. No terceiro, vamos fazer um ponto baixo, no próximo também um ponto baixo. Ficamos aqui com dois pontos baixos. Seis correntes. Laça, já vamos direto aqui fazer o leque. Três correntes. Vamos aqui para os pontos altos. Aqui vamos fazer dois pontos altos aqui nas correntes. E diminuir dois lá no final. Então, fiz aqui os quinze pontos altos. Aqui no final, onde tinha três, eu fiz um. Vamos virar novamente o trabalho. Nessa próxima carreira, a gente vai diminuir apenas um ponto. Seguimos fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Então, aqui, como a gente diminuiu um aqui no início, sobrou um aqui dentro da alça de correntes. Vamos fazer aqui três correntes. Primeiro espaço aqui, um ponto baixo. Três correntes novamente. Um ponto baixo. Agora, vamos subir cinco correntes. Laçar. Vamos aqui para o cordão fazer seis meio ponto. Vamos direto para a outra alça. Fazer também seis meio ponto. Cinco correntes. Um ponto baixo aqui no espaço de uma corrente. Três correntes e um ponto baixo. Três correntes. Laça. Vamos para os pontos altos. O primeiro aqui na alça de corrente. E aqui, a gente vai seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. No final, a gente vai diminuir um ponto. Então, nessa carreira, ficamos também com duas alças de cinco correntes. Então, fiz aqui a diminuição. Fiquei com 15 pontos. Diminui um aqui no final. Então, aqui, vamos virar o trabalho. Nessa carreira, vamos diminuir dois pontos. Puxa uma laçada e no próximo também uma laçada. Laça, tira as três alças, uma corrente. Aqui, a gente segue fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Lá no final, vão sobrar dois pontos altos para ser trabalhado dentro da alça de correntes. Fiz aqui os 15 pontos. Vamos fazer aqui três correntes. E vamos direto para essa alça de cinco correntes fazer o leque. Então, aqui, a gente ficou assim. Agora, para ir aqui para essa próxima alça, vamos fazer aqui cinco correntes. Laça e vamos aqui dentro da próxima alça de cinco correntes e fazer o leque. Vamos fazer três correntes dentro. Pula aqui essa alça, dentro dessa alça aqui para iniciar os pontos altos. A gente vai fazer dois pontos altos aqui na alça de três correntes, igual fizemos aqui do outro lado. Vamos seguir aqui fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E no final, a gente vai diminuir dois pontos altos. E vai totalizar 15. Então, diminuir aqui os dois pontos altos no final. Aqui, vamos virar o trabalho. Nessa próxima carreira, vamos fazer, diminuir um ponto. alonga, vai para o próximo, tira duas, tira uma. Aqui, a gente vai seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Vai sobrar um ponto alto... Pra fazer nas correntes. Aí, totaliza 15 pontos altos. Fiz aqui os 15 pontos altos. Vamos fazer aqui três correntes. Um ponto baixo aqui nesse espaço de uma corrente. Mais três correntes. Um ponto baixo aqui no próximo espaço de uma corrente. Agora, a gente faz cinco correntes. Vamos fazer um ponto baixo aqui nessa alça de cinco correntes. Cinco correntes novamente. Ponto baixo no espaço de uma corrente. Três correntes e um ponto baixo. Agora, aqui, a gente faz três correntes. Vamos para os pontos altos. Aqui dentro das correntes, vamos fazer aqui o primeiro. E seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Lá no final, vamos fazer diminuição de um ponto alto. Então, aqui nessa carreira, ficamos com duas alças de três correntes. Duas de cinco e duas de três. Então, vamos iniciar aqui a próxima carreira. E nela, a gente vai fazer diminuição de dois pontos. Puxa uma laçada no próximo também. Então, a gente fica com três laçadas. Tira todas da agulha e uma corrente. Aqui, a gente segue fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E lá no final, vai sobrar dois pontos dentro da alça de correntes. Então, fiz aqui os 15 pontos altos. Vamos fazer aqui três correntes. Pula essa alça de três correntes e vamos trabalhar aqui na alça de cinco correntes. Vamos fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto dentro do mesmo ponto. Dentro da mesma alça. Laça, vamos para a próxima alça. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto na mesma alça. Três correntes. E já vamos aqui para os pontos altos. Pula a primeira alça e aqui nessa alça, a gente vai fazer dois pontos altos dentro da alça de correntes. E seguiremos fazendo ponto alto em cima de ponto alto. No final, vamos fazer duas diminuição. Vamos iniciar aqui a próxima carreira e nela, a gente vai diminuir um ponto. Vamos seguir ponto alto em cima de ponto alto até completar. Fiz aqui os 15 pontos altos. Aqui vou fazer três correntes. E vamos aqui, ó, dentro desse espaço de uma corrente fazer um ponto baixo. Dentro do mesmo espaço, mais um ponto baixo. Vamos aqui para esse outro espaço de corrente. Um e dois pontos baixos. Fiquei aqui com quatro pontos baixos. Vamos subir três correntes. E vamos iniciar aqui os 15 pontos altos. O primeiro sendo aqui dentro dessa alça de correntes. Segue fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E no último ponto, a gente faz uma diminuição. E vai totalizar 15 pontos altos. Então, nessa carreira, ficamos assim. Nessa próxima carreira, a gente vai fazer duas diminuições. Fiz aqui os 15 pontos altos. Sobraram dois aqui, porque eu diminui dois aqui no início. Então, aqui vamos fazer quatro correntes. Laçar o fio. E já vamos direto iniciar os pontos altos aqui deste outro lado. Então, aqui no cordão de correntes, vamos fazer dois pontos altos. Vamos seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E no final, diminuir dois pontos. Nessa próxima carreira, a gente vai diminuir um ponto. Vamos seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Chegando onde temos as quatro correntes aqui, a gente vai fazer quatro pontos altos aqui dentro dela. E vamos seguir aqui no final, diminuir um ponto alto. Então, até aqui deu 14 pontos. Diminuindo um aqui e seguindo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Ficamos aqui com 14 pontos. Dentro desse cordão de quatro correntes, vamos fazer quatro pontos altos. E aqui a gente segue fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até lá no final, a gente faz uma diminuição. Então, nessa carreira aqui, a gente fica com um total de 32 pontos altos. Vamos virar o trabalho e nessa próxima carreira, a gente vai diminuir dois pontos. Um e dois. Vamos seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E lá no final, vamos diminuir também dois pontos. Finalizei aqui a carreira e nela, ficamos com 28 pontos altos. Nessa próxima, a gente vai diminuir apenas um ponto. Um ponto de cada lado. E vamos seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Nesta carreira, a gente vai diminuir um ponto de cada lado. Fiquei assim com 26 pontos altos. Nessa próxima, a gente vai diminuir dois pontos de cada lado. Então, nessa carreira, diminuindo dois pontos de cada lado, ficamos com 22 pontos altos. Nessa próxima, que é a última carreira, depois a gente vai trabalhar o bico de acabamento. Então, nessa última carreira, a gente vai fazer uma diminuição. Vamos diminuir um ponto no início, um ponto no final. Então, aqui nessa última carreira, diminuindo um ponto no início e um ponto aqui no final, ficamos com um total de 20 pontos altos. Igual quando a gente iniciou. A gente iniciou com 20 pontos altos e aqui a gente finaliza também com 20 pontos altos. Lá no início, trabalhamos cinco carreiras de pontos altos. Aqui também, trabalhamos cinco carreiras de pontos altos igual. Agora, vamos dar início ao bico de acabamento. Agora, a gente vai iniciar o bico de acabamento fazendo alças. A gente vai trabalhar seis correntes. E a gente vai virar aqui para a lateral, olha. Estamos aqui, a gente vai trabalhar aqui. Então, fiz aqui as seis correntes. Olha, a gente vai pular esse e vamos para este, ó. Pula essa carreira e vamos aqui para essa. Um ponto baixo. Seis correntes. Seis correntes. Olha, pula e vamos aqui. Então, dentro da alça vai ficar duas carreiras. Aí, um ponto baixo. Pula duas carreiras, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pula essa carreira e essa, né? A gente vai aqui. Um ponto baixo. Seis correntes. Pula essa carreira e essa. A gente vai aqui. Pula essa carreira. Pula essa carreira. Amém. Então, a gente vai seguir por todo o nosso trabalho, vai seguir assim, ó. Seis correntes, pula duas carreiras, aqui a gente faz o ponto baixo. Ó, vamos fazer ponto baixo sempre pulando essas duas carreiras e faz o ponto baixo aqui. A quantidade de alças, ó, lá no final, vai dar um número ímpar. Se você estiver fazendo um trabalho aqui do tamanho desse meu, você vai ficar aqui nessa lateral com 55 alças. Então, segui aqui fazendo as alças, cheguei aqui no final dessa lateral, cheguei aqui nessa parte menorzinha aqui. Então, aqui eu vou pular essas duas carreiras e vai dar bem certinho aqui, ó, bem no cantinho, fazer um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Aqui, então, aqui ficou o canto. Agora, eu vou trabalhar aqui essa parte menor. Vamos subir aqui seis correntes. Aqui, vamos pular um, dois, três, quatro, cinco, no de número seis. Vou fazer um ponto baixo. Seis correntes. Pula um, dois, três, quatro, cinco, no de número seis, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Pula um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no último, faça um ponto baixo. Sobe seis correntes. E um ponto baixo no mesmo lugar. Então, essa parte menor, aqui a gente fica assim. Olha, o cantinho aqui com seis correntes, três alças e o cantinho com seis correntes. Aqui, a gente chegou nessa outra lateral, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui desse lado. Vamos ficar com a mesma quantidade de alças de um lado e do outro. Vamos subir aqui, então, seis correntes. A gente vai pular uma, duas carreiras. Aqui, a gente faz o ponto baixo. Ó, veja que vai ficar retinho aqui, ó. Aonde temos o ponto baixo desse lado, você pode seguir uma linha reta, que vai ter o ponto baixo desse aqui também. Fiz aqui toda a volta. Olha, esse lado pequeno, eu fiz igual lá no outro. A alcinha aqui com seis. Agora, a gente vai fazer uma alcinha aqui, que é o canto também com seis. Seis correntes. Fazer aqui um ponto baixo. Subir as seis correntes. E aqui, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Dessa forma, eu finalizo aqui essa carreira, essa volta das alças. Veja que aqui também ficamos com três alças. Agora, a gente vai iniciar o bico. Eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo. Por uma, duas correntes. Fazer um ponto baixíssimo. Mais um ponto baixíssimo. Cheguei aqui no meio dessa alça. Nela, vou fazer um ponto baixo. Dessa forma. Vamos laçar aqui o fio. E vamos aqui para dentro da próxima alça fazer um ponto alto. Três correntes. Vou levar a agulha aqui, ó. Abraçando o ponto alto, fazendo nele um ponto baixo. Aqui, fiz um picô. Mais um ponto alto. Três correntes. Leva a agulha aqui, ó. Atrás do ponto. Fecha ponto baixo. Segundo picô. A gente vai fazer aqui, dessa forma, até ficar com seis pontos altos e cinco picô. Aqui é o quarto ponto. Três correntes. Ponto baixo. O quinto ponto alto. Três correntes. Um ponto baixo. E aqui, o sexto ponto alto. Então, ficamos assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco picô. Seis pontos altos separados por um picô. Na próxima alça, um ponto baixo. Laça. Na próxima alça, vamos repetir. Os seis pontos altos separados por cinco picôs. Um. Aqui, o segundo. O terceiro. O quarto. O quinto. O quinto. Mais um ponto alto. E o sexto ponto alto. Na próxima alça, um ponto baixo. Olha. A gente vai fazer essa repetição. Esse é o bico de acabamento. A gente vai fazer a volta toda dessa forma. Em uma alça, a gente faz o bico. Na outra alça, um ponto baixo. Na outra, um bico. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, pessoal, aqui nos cantinhos, ó. A gente faz igual, que não precisa, ó. Não precisa aumentar. Beleza? Então, a volta toda, a gente vai trabalhar da mesma forma. Sempre com seis pontos altos. E cinco picô. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Fiz aqui toda a volta. Estou finalizando aqui. Vou prender com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo. aqui, podemos cortar o fio e fazer aqui o arremate. O nosso trilho de mesa ficará pronto. Vou mostrar aqui pra você como eu faço o arremate aqui nas minhas peças. Então, meu fio está para trás aqui. Eu vou conduzir ele até chegar aqui, passando por trás, assim, de alguns pontos. Ó, chegando aqui. Vou passar a agulha por trás, pegando assim, ó. Só uma alcinha de qualquer ponto. Com a ponta da agulha, venho aqui e divido esse fio em duas partes. Uma parte, eu puxo aqui por baixo. Vou pegar aqui essas duas alças, essas duas pontas, né, de fio. Dei dois nó. Vou passar a ponta, esses dois fios aqui, vou cortar aqui a ponta pra ficar mais parelho. Passo aqui em uma agulha de tapeceiro. Dá pra fazer também passando com a agulha de crochê. Mas, eu vou fazer aqui com a agulha de tapeceiro. Ó, vou esconder esse fio por trás de alguns pontos. Aqui, eu costumo colocar um pinguinho de cola. Eu vou erguer aqui a ponta do fio, colocar um pinguinho de cola. A cola que eu uso é essa cola jeans da Acrilex. Aqui, agora, eu vou dar uma ajustada para que não fique repuxado. Vou cortar o excesso do fio. Aqui, dá uma leve pressionada, porque essa cola não é instantânea. E dessa forma, fica feito aqui o arremate. Então, eu vou arrumar aqui o meu trilho de mesa, uma minha peça. E vou mostrar pra vocês como ficou ele por inteiro, em um lugar mais amplo. Ó, pessoal. Então, aqui a peça está pronta. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que consigam fazer. Qualquer coisa, se você assistir essa aula e mesmo assim ficar com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou procurar respondê-la. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.